Cremos que Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus e plenamente homem. Eu sou Edson Lunardelli, estamos de volta com o auxílio bíblico para a Escola Dominical. E hoje estudaremos a lição de número 4, cujo tema é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a Palavra de Deus pelas redes sociais. Que Deus te abençoe na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, na lição de hoje estudaremos a respeito do homem mais importante que já viveu nesta terra. Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus. E para tanto, a nossa lição nos traz como texto base o Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 14. E ao lermos esse texto sagrado, amados irmãos, esses primeiros versículos do Evangelho de João são os mais lindos e profundos descritos em toda a Palavra de Deus. Esses textos nos transportam para antes do início da criação e nos faz viajar no tempo e no espaço da história humana. Esses textos nos revelam como em nenhuma outra parte das sagradas escrituras que o Jesus que fez parte da história da humanidade é sem dúvida nenhuma o Deus criador descrito em Gênesis capítulo 1, versículo 1. O texto de João, nesses versículos que se revelam, revela a relação eterna entre o Pai e o Filho e mostra que podemos andar na luz e ter a vida eterna quando aceitamos aquele que é a maior revelação do Pai, Jesus Cristo. Glória a Deus! E revela a Lebens. E revela a eternidade, enfatizando que antes da criação deste universo material, o verbo, o logos de Deus já existia. Aliás, amados irmãos, para que possamos compreender esse texto dizendo Filho unigênito de Deus O comentarista descreve muito bem no ponto 3 da nossa lição Falando sobre o significado de unigênito Ele descreve que é uma palavra que aparece no Novo Testamento somente nove vezes Sendo que três no Evangelho de Lucas Uma nos escritos aos hebreus E cinco delas é descrita pelo apóstolo João E João usa a palavra monogênis no grego Por cinco vezes, todas elas no escrito de João Acerca de Jesus como o Filho de Deus Com referência a Jesus, a frase o unigênito do Pai Indica que como o Filho de Deus ele era o representante exclusivo do ser e caráter daquele que o enviou Em outras palavras, amados irmãos João usa essa palavra unigênito em seus textos Falando a respeito diretamente do Logos Ou seja, do verbo O Filho unigênito de Deus Ele usa na expressão no mais alto sentido Como o único que conhece e revela a essência do Pai No original, o artigo definido está omitido tanto antes de unigênito quanto antes do Pai E sua ausência em cada caso serve para enfatizar o que? As características referidas nos termos usados Glória a Jesus Amados irmãos Então o substantivo Palavra Significa aquilo que é falado Significa discurso Pregação Na tradução do Antigo Testamento do Hebraico para o Aramaico Esse vocábulo é traduzido por Deus Já o termo grego Logos Que consta na Septuaginta Era usado nos círculos intelectuais gregos Para expressar a força imaterial que rege todo o universo A mente soberana que governa e dá sentido a todas as coisas Contudo, irmãos, apesar do Novo Testamento ser escrito no grego O conceito que havia na mente do apóstolo João era a do Antigo Testamento Então o verbo aqui é a expressão ou a manifestação de Deus Sem dúvida alguma, João se refere ao Senhor Jesus Cristo É por isso que esse Evangelho começa com a ideia de que Jesus, o verbo A maior manifestação de Deus ao homem já existia Quando o universo material foi criado Por isso que João Ele fala enfaticamente No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Aleluia Então, o verbo O próprio Jesus Cristo É alguém que tem íntima comunhão com o Pai Além disso, João vai dizer que o verbo estava com Deus Amados, a construção grega desta frase Enfatiza que o verbo Tem as mesmas características de Deus Então, desse modo O Evangelho de João Começa com uma frase simples Singela Confirmando o que? Confirmando a pré-existência A eternidade A personalidade E a divindade do Logos Que é Jesus Cristo Ele é diferente do Pai Mas ainda assim É Deus Pois bem, amados irmãos Quanto à Deidade de Cristo Nós podemos dizer com muita convicção Jesus Cristo é o verdadeiro Deus E o verdadeiro homem Quanto a Jesus Cristo ser o verdadeiro Deus Nós podemos falar sobre a eternidade Que é um atributo único do Pai Compartilhado com o Filho Mas a eternidade e divindade de Jesus São inseparáveis Inseparáveis Aqueles que negam a eternidade de Cristo Também negam consequentemente a sua divindade Então uma doutrina está intrinsecamente ligada à outra Portanto, irmãos Portanto, irmãos A importância da eternidade de Cristo É auto-evidente Isto porque Se Cristo não existiu Antes do nascimento de Jesus Então não há nenhuma trindade eterna Jesus não poderia ser Deus Agora Se ele não é eterno Então Deveria ser considerado como um mentiroso Porque reivindicava o atributo de eterno Essas afirmativas feitas pelo próprio Jesus Cristo E a declaração das escrituras Exigem que aceitemos a sua eternidade Por exemplo Vamos analisar, irmãos Antes de tudo Três textos Que eu acredito ser de grande importância Para compreendermos Algumas coisas em relação a Cristo Primeiro que o texto base de João Ele nos dá, sim, uma base rica em detalhes Porque João, ele fala Que o verbo, no princípio, era o verbo E o verbo era Deus Então, nesse texto A palavra era Na frase No princípio, era o verbo É o verbo grego Rem Está no pretérito Imperfeito Do original grego Eimi Que destaca a existência Contínua desde o passado Então, na verdade A frase, ela poderia ainda ser traduzida Pelo seguinte No princípio, era o verbo Existindo Continuamente A expressão no princípio do evangelho de João Provavelmente É uma referência A origem do universo Então, João indica Que não importa Quanto se retroceda O tempo Quanto se retroceda No tempo O verbo Existirá Continuamente Por exemplo Em João 8, 58 Jesus usou uma expressão Dizendo Antes que Abraão existisse Eu sou Oi, irmãos Abraão tinha vivido Dois mil anos antes de Cristo E Jesus Podia dizer Antes de Abraão nascer Eu sou Porque o verbo No presente Sou É muito significativo Antes que Abraão Tivesse nascido Cristo estava existindo Continuamente Então a afirmativa Eu sou É claro Também Se refere A divindade E a reivindicação De igualdade Com O Jeová Com o Javé Então O termo Ou a expressão Eu sou Nos faz relembrar De êxodo 3 e 14 Quando o Senhor disse Eu sou O que sou Mas vamos ler aqui Três textos importantes O primeiro em João 17 Versículo 5 Olha o que Jesus disse E agora Glorifica-me tu Ó Pai Junto De ti mesmo Com aquela glória Que tinha contigo Antes Que o mundo Existisse Amados Na eternidade passada Jesus Cristo Compartilhou Glória divina Com o Pai Está aqui Explícito isso É uma prova direta Da divindade E da eternidade De Jesus Quando Jesus usa A expressão Eu tive Ele está usando O termo Eishon O verbo Está no pretérito Imperfeito Que indica Uma ação Contínua No tempo Passado Cristo Isso significa dizer Irmãos Que Cristo Compartilhou Continuamente Da glória De Deus Na eternidade Passada Nunca houve Um tempo Em que Cristo Não tivesse A glória De Deus Aleluia Outra expressão Que encontramos No texto sagrado É quando Paulo Escreve Aos filipenses No capítulo De número 2 Quando ele Está falando De Cristo Versículos 5 e 6 De sorte Que haja em vós O mesmo sentimento Que houve também Em Cristo Jesus Que Olha o versículo 6 Que Sendo em forma De Deus Não teve Por usurpação Ser Igual A Deus Anteriormente A encarnação Cristo Estava Subsistindo Em forma De Deus É o que Paulo está dizendo Ao afirmar Que Cristo Era a própria Forma De Deus Paulo Não se referia Ao formato Físico De Jesus A palavra Forma Que vem do grego Morpê Refere-se Aquilo que é Intrínseco E essencial Aplica-se Aos atributos Da divindade O particípio Presente Subsistindo Enfatiza Enfatiza A existência Contínua De Cristo Na eternidade Passada Paulo Irmãos Nos fornece Uma forte Afirmativa Confirmando A existência Eterna De Cristo Como a segunda Pessoa Da divindade Outro texto Que nos chama Atenção É o que Paulo escreve Em Colossenses Capítulo 1 Versículo 17 O que Vamos fazer A leitura Quando Paulo Diz assim E ele é Antes de Todas as coisas E todas as coisas Subsistem Por Ele Aleluia Glória a Deus Então veja Quando Paulo Ao fazer esta Afirmação Dizendo que Ele é Antes de Todas as coisas Mais uma vez Ele está destacando A eternidade E pré-existência De Cristo O verbo No tempo Presente É Estim E enfatiza Sua existência Eterna E poder Sustentador Considerando Que Cristo Existe Antes de Todas as coisas E como ele Criou tudo Paulo Infere Claramente Que o próprio Cristo É Incriado E portanto Eterno Antes que qualquer Coisa Viesse a existir Ele É Aleluia Antes que qualquer Coisa Viesse a existir Jesus Cristo É Ele está Continuamente Existindo Nunca houve um tempo Em que Cristo Não Existisse A afirmativa Pressupõe Obrigatoriamente A eternidade De Cristo Então quando Paulo escreve Colossenses 1 E 17 Na parte B Ele está Afirmado Na parte A Do texto Sagrado Pelo fato De Cristo Ser eterno Ele mantém Todas as coisas Unidas Se Ele não fosse Eterno Não poderia Manter tudo Unido Mediante O seu poder Sustentador Então essas São provas Diretas De que Jesus Cristo É O Verdadeiro Deus Como diz o comentarista Da nossa lição De hoje Sobre as características Humanas De Jesus Ele diz o seguinte Assim como as escrituras Revelam a deidade Absoluta De Jesus Da mesma forma Elas ensinam Que ele é Plenamente Homem Paulo escrevendo Na sua primeira epístola Atimóteo Capítulo 2 Versículo 5 Ele fala De Jesus Cristo Homem Há Portanto Abundantes E incontestáveis Provas De sua Humanidade Ou seja De que ele Nasceu Cresceu E viveu Entre nós O seu nascimento É contado Com detalhes Nos dois Primeiros Capítulos De Mateus E de Lucas Ele cresceu Em estatura Física E Intelectual Sentiu Fome Sede Sono E Cansaço Tá Ou seja Irmãos Jesus Ele foi Revestido Do corpo Humano Porque o Pecado Entrou Na humanidade Por meio Do casal Adão E Eva Seres Humanos E pela Justiça De Deus O pecado Tinha de ser Vencido Também Por um Ser Humano João Ele diz Enfaticamente Que o verbo Se fez Carne Por isso Entra aqui Irmãos A doutrina Do nascimento Virginal De Jesus Aliás Quero aqui Passar aos irmãos Uma lista Que João Framing Fala de Doutrinas Que estão Em jogo Em relação Ao nascimento Virginal De Cristo Tá Que não temos dúvida Que Jesus Nasceu De Maria Como nos estudamos Nas lições Do segundo trimestre Deste ano Da escola Dominical Em relação A doutrina Das escrituras Ele diz o seguinte Se não podemos confiar No que a Bíblia ensina sobre o nascimento virginal Como podemos confiar No que ela diz Sobre a divindade de Cristo A sua expiação por nossos pecados Ou a sua ressurreição física Em relação a divindade de Cristo Este mesmo escritor diz o seguinte Eliminar o nascimento virginal Da encarnação Leva-nos a uma perda Para explicar Como o divino Filho de Deus Poderia entrar Na raça humana Sem se contaminar Com o pecado E ainda ser Completamente humano E completamente divino Ao mesmo tempo Em relação A humanidade de Cristo Ele diz o seguinte Sem um nascimento humano A verdadeira humanidade De Cristo Seria questionada Os primeiros cristãos Enfatizavam que Jesus Havia realmente nascido E realmente foi um de nós Em contraste com as crenças dos gnósticos Mesmo Inácio de Antioquia O ministro contemporâneo do idoso apóstolo João Foi bastante enfático em suas epístolas Ao afirmar que Cristo Era humano E também divino Em relação A ausência de pecaminosidade em Cristo Ele comenta dizendo o seguinte Se Jesus nasceu de pais humanos Como ele poderia ter sido Eximido da natureza pecaminosa de Adão? Como poderia se tornar um segundo Adão? Um novo cabeça para a raça humana? Sua ausência de pecaminosidade É possível Pelo parentesco santificado Do Espírito Santo Em relação A doutrina da salvação Este mesmo escritor Diz o seguinte Não há salvação Como a conhecemos Sem o nascimento virginal A encarnação E a ausência de pecaminosidade em Cristo Apenas um filho de Deus Nascido virginalmente E sem pecado Pode morrer Pode morrer por nossos pecados De outra forma Ele é Como alguns teólogos sugerem Um mártir Autodenominado e radical A vítima De sua própria inadequação Amados irmãos Amados irmãos Amados irmãos João deixa bem claro Que Jesus Se fez Carne Fez-se Homem Sujeito ao pecado Embora nunca Houvesse pecado E venceu o pecado Como homem A Bíblia mostra que Todo gênero humano Está condenado Que o homem Está perdido E debaixo da maldição Do pecado Todos são devedores Por isso Ninguém pode pagar A dívida do outro Mas a Bíblia afirma que Somente Deus Pode salvar Então esse mesmo Deus Se tornou Homem Trazendo-nos o perdão De nossos pecados E cumprindo ele mesmo A lei Que Promulgar Então Jesus Cristo Não somente Era pleno Deus Como pleno Ser humano Ele não era Em parte Deus E em parte homem Antes Era 100% Deus E ao mesmo tempo 100% Homem Em outras palavras Amados irmãos Ele exibia um conjunto Pleno Tanto de qualidades Divinas Quanto de qualidades Humanas Numa Mesma Pessoa De tal modo Que essas qualidades Não interferiram Um Uma contra Uma com a outra Ele há de retornar Como esse mesmo Jesus Numerosas passagens Ensinam Claramente Que Jesus e Nazaré Tinha um corpo Verdadeiramente Humano E uma alma Racional Eram características De seres humanos Não caídos Isto é Adão E Eva Que nele Podiam ser encontradas Ele foi Verdadeiramente O segundo Adão E lembre-se O Senhor Jesus Cristo É a mais controvertida De todas Ou de todos Os personagens Da história Porque É o único Que é o verdadeiro Deus E o verdadeiro Homem E a sua Verdadeira Identidade Só é possível Pela Revelação divina Que Deus te abençoe E até a próxima Legenda Adriana Zanotto